Fala, tropa do Proata! Tudo certo? No vídeo de hoje vamos te revelar os segredos e te dar dicas de ouro para conquistar aquela sensibilidade perfeita no Free Fire, para que seus capas e a sua precisão no estilo sejam frequentes e que você só amasse na trocação. Seja no celular ou emulador, você pode personalizar a sua sensibilidade para deixar a mira de um jeito que combine mais com o seu estilo de jogo. Mas antes, vamos para a pergunta do dia. Como você gosta de configurar a sua sense? Deixe sua resposta aí nos comentários. Ter uma mira precisa é um pré-requisito se você deseja se tornar um mestre no Free Fire, e principalmente um profissional do cenário competitivo. Então, sem mais delongas, bora entender mais sobre os tipos de sensibilidade no FreeFaz e conhecer dicas muito mais importantes para você personalizar e encontrar a sensibilidade que mais se adapte às suas gameplays. Let's que bora, tropinha! Primeiramente, vamos começar relembrando o que é sensibilidade no Free Fire. A sensibilidade, ou a famosa sense como é apelidada carinhosamente no Free Fire, é a responsável por permitir aos jogadores ajustar a velocidade do movimento do seu personagem, e é claro, a mira das armas. Esse recurso pode ser personalizado nas próprias configurações do jogo com valores que vão de 0 a 100. Então, vamos te apresentar os tipos de sensibilidade que o Free Fire tem para que você possa configurar e escolher a sua de acordo com o seu estilo de jogo, seja ruchador, flanco, suporte, atirador, ou as armas com que você se dá melhor. Beleza? Só pra gente ter em mente, uma sensibilidade maior vai permitir ao jogador mirar mais rápido, mas se for muito menor ou maior, pode ser que a mira falhe na hora de trocar com o adversário. E isso é tudo que a gente não quer, né tropinha? Por isso, a dica é sempre buscar um meio termo. Além disso, é importante testar a sensibilidade quando o Free Fire lançar alguma atualização. Isso porque, pode ser que desconfigure automaticamente a sua sensibilidade personalizada. Então, vá na aba de configurações e sensibilidade para verificar se algo mudou. Os tiros perfeitos vêm com uma boa sensibilidade, mas claro, muito treino. Treine bastante e não se desanime com a sua sensibilidade nova até que você se acostume. Jogue no modo treino, e depois no modo clássico. Vai ser importante pra você testar algumas vezes e tentar se adaptar à nova sensibilidade do que desistir e configurar novamente. Insista e persista, tropa! Já deu tudo certo e vocês serão os mestres das trocações no Free Fire. Tipos de sensibilidade O Free Fire tem 5 tipos de sensibilidade, ou seja, geral, red dot, mira 2x, 4x e AWM. Vale termos em mente que a sensibilidade vai influenciar a rapidez da mira com a precisão do tiro, certo? Fato. Então, quanto maior o valor da sua sense, maior a rigidez da mira e probabilidade de vir um tiro preciso e o famoso capa, que todo mundo gosta, não é mesmo? Mas o que significam essas sensibilidades? A sense geral é aquela que define a rapidez, ou seja, o tanto que vai mais rápido, a sua mira branca que se move. E não é só isso, pessoal. Ela também é muito importante, porque define a velocidade de rotação da câmera. Já a tal sensibilidade red dot, ponto vermelho, é aquela que vai definir a velocidade da sua mira, ponto. Um bom exemplo de uso da sense red dot é quando o jogador não tem um acessório de mira equipado. E a 2x e 4x? Essas aí definem a sensibilidade para quando você puxa um zoom de 2x e a de 4x respectivamente, tá ligado? Por fim, temos a AWM, que vai ser exclusiva para as armas snipers como a própria AWM e a CAR 98K. Essa mira vai definir a velocidade de mira quando você estiver usando a sniper. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o que todo bom jogador de saber é como personalizar. Ou seja, configurar uma sense melhor para subir capa. Aqui vamos então te dar um exemplo de sense para subir capa jogando pelo celular. De início, abra o seu Free Fire e procure pela engrenagem das configurações. Ao clicar, vá na seção sensibilidade. Procure deixar um número maior que o meio da barra de clique. É o que a gente falou antes. Quanto mais sensibilidade, maior a facilidade de você subir aqueles capas insanos. Confira agora os números mais utilizados pelos jogadores profissionais em cada tipo de sensibilidade do Free Fire para subir capa. No caso da sense geral, o número ideal é 100, já que grande parte dos capas serão com a mira branca. Então, confia na cal e vai de 100. Na Red Dot, você também pode deixar em 100, mas atenção, a Red Dot é ótima para subir quando você está sem mira, naqueles momentos de frio na barriga durante a partida. Para subir capa, nesse capa ainda as melhores são geral, 2x e 4x. Falando nas 2x e 4x, elas também vão de 100. Parece que é tudo igual, né tropa? Mas calma, controlar a mira 4x, por exemplo, é mais difícil. Então até se antes de jogar 100 você quiser experimentar os números da sensibilidade que estão nas descrições das abas de configurações, vai ser bem melhor para você arrasar treinando, se acostumando e ir finalmente para os campos abertos do Free Fire. Já a mira AWM, como dissemos anteriormente, ela é mais voltada para o público que joga de sniper, geralmente na função de suporte. Aliás, nem mesmo entre os profissionais há um consenso sobre o valor ideal sobre a sensibilidade da AWM. Outra coisa ainda no mobile que pode te ajudar, assim que escolher o seu tipo de sensibilidade, é diminuir o tamanho do botão de tiro. Mas por quê? Diminuir o botão de tiro vai te ajudar a se proteger de tiros acidentais, além de que exige menos esforço para os seus dedos. Para definir essa dica é só ir até a engrenagem no próprio Free Fire, e em seguida ir até controles e depois HUD personalizado. Além disso, é muito bom melhorar o puxadão. Agora bora conferir ainda mais dicas. Na verdade, um guia para você personalizar a sua mira. Após fazer o básico das configurações de sua sensibilidade, o buraco é bem mais embaixo do Proteris. Então, a primeira dica para ter a mira mais rápida, ou seja, atirar sem delay, é configurar o DPI, dots per inch, que é alocado no seu mouse. Sabia? Configurar o DPI é uma medida que quantifica a densidade de pixels numa determinada área. Para dar capa, a DPI é mais do que bem-vinda também. Maior DPI é igual a maior sensibilidade. Dessa forma, você não precisa fazer tantos movimentos com os dedos para a mira se ajustar ao local. Lembrando que cada sensibilidade é importante, e você pode fazer personalizado. Na teoria, quanto maior a ampliação da mira, menor será sua sensibilidade para diminuir erros de mira. Após configurar a sua sense, como dissemos anteriormente, vá treinar. A ilha de treinamento é perfeita nesses casos, e você até pode chamar um amigo para jogar junto com você nesse modo de treino. Para treinar e ter certeza, utilize todas as armas, diferentes no caso para adquirir mais experiência no Free Fire. Mas atenção, é importante ter em mente que a conexão de internet pode influenciar na sensibilidade, deixando o mais travado. Personalizar o HUD do Free Fire Para personalizar o HUD no Free Fire e tornar a sense ainda mais perfeita, é se concentrar nos botões que aparecem na tela antes de tentar usar mais os HUDs que aparecem na tela. HUD significa Head Up Display, e nada mais é do que os botões que aparecem na tela. O ideal, se usa celular ou mesmo emulador, é tornar todos os botões que usa menos mais transparentes. O objetivo dessa estratégia é ter menos ruído na tela e conseguir jogar melhor a sua partida e finalmente gritar o Booyah. Aliás, cada botão pode ser movimentado para qualquer parte da tela, independente da transparência e tamanho. Se jogar com os dedos em garra, modifique a posição dos botões para que sirvam melhor ao seu propósito. Agora vem mais dicas, galera! Identifique o problema. Entre no modo clássico e analise se a mira está passando da cabeça ou grudando no peito. Faça isso com todas as miras. Se estiver passando da cabeça, diminua dois números da barra de mover o cursor. Caso esteja grudando a mira no peito, aumente dois. Mas claro que isso vai depender da sua escolha de sensibilidade. Considere para a branca, 2x e 4x. Estude sobre as configurações do seu aparelho. Lá você pode descobrir modos de turbinar sua sensibilidade, como mexer na velocidade do cursor ou na DPI. Ou seja, como falamos anteriormente, você pode ajustar o DPI dos seus equipamentos, também as configurações gerais do seu aparelho celular. No computador, ou seja, para quem joga emulador, consulte e estude as seções de engrenagem do emulador que você utiliza para jogar como o Bluestacks. Se atente para a puxada. Verifique se ao puxar para subir aquela capa você está puxando muito ou pouco. Isso faz total diferença na hora de dar o famoso capa. Também procure por construções, utilizem granadas e paredes de gel para te dar cover durante a trocação com os inimigos. Dica final. Mais uma vez repetimos para vocês. Fixem bem todos os conhecimentos. Não fique trocando toda vez as suas sensas, pois é difícil para se acostumar depois. Antes de trocar, identifique se há problemas por fora, como a puxada que mencionamos na dica anterior. Não desista. Não desanime se não vê resultados logo de cara. Treine bastante que você conseguirá pegar o ritmo certo. Por hoje é só, tropa. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!